Agora eu tô ouvindo mais lá Tô louco, mano Olha, eu tô pronto aqui já Vou subir meus coxos mais Calma aí Salve, mano Salve, Vitor Salve, Angelo Salve, salve, galerinha Eu sou o Doutorzinho Salve, Ayla Belezinha Olha, cara A galera já tá comparecendo a live Iniciando aqui, galera Mais uma live bolada de Free Fire, hein Quem curte Free Fire, cola com nós Ó, o GNK Vamos ver se ela aceita aqui Alguém joga no PUBG, né O Fortnite, alguém joga? Pra você morar? Não, não Só joga PUBG e Free Fire Ah, eu sou o único que joga no Fortnite Pra você morar? Eu sou o menino Me chama de Alex Ah, é o Ayla, né Eu tô ligado agora É o namorado da... Como é? Kevin, Alivinha Alguma coisa assim Tô ligado, papai Salve, garoto Seja bem-vindo novamente à live Cara, se o... Se o GNK Aceitasse aqui Ia ser top, mano Geral no Discord, mano Só faltou ele aqui Ele tá olhando aqui, cara Mandei o comentário pra ele Não aceito ele não Eu tô mandando aqui pra ele Ele tá aparecendo pra mim aqui também Quase que ele dormiu, véi Vamos lá, GNK, vamos lá Não pode me recusar porque Dá pra tirar Olha o Ítalo Vou ver se o Ítalo entra Chama outro O Ítalo Vamos aí Mandei pra ele de novo Ele recusou de novo Mandei de novo Ele recusou de novo Caraca Eu não quero jogar não Não sou nada Você sempre será o meu tão namorado Ninguém faz ideia do quanto eu te quero Então vamos iniciar só nos três, galera É, vai Começando aqui, galerinha Tu inicia Sava de Milso Beleza, meu brother Gisele Ó a Gisele Calma aí, calma aí, calma aí Cancela, cancela, cancela A Gisele tá aqui Ô Gisele Ô Gisele Aceita aí, Gisele A Gisele tá assistindo Com o Nick D, ó Ó, Elô Ela tava online aqui pra mim agora, hein Ela sumiu Acho que é porque ela entrou na live aqui, ó Ô Gisele Salve, Gisele Vai jogar Oi, Vitor Oi, beleza, mano Suave Tô de boa, mano Ela Qual o nick dela pra adicionar ela aqui Sumiu aqui o nome dela agora É G alguma coisa Ô Gisele Gisele André Vai jogar Me chama Entra lá, Gisele Ela falou pra mim chamar ela Entra lá que eu chamo Entra lá Rapidão Rodrigo 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 D, 46 Arroba Olha o Vitor Tá aqui, tá aqui Olha lá O nick dela é estranho Tem um coraçãozinho Pronto, fechou Já Tá Vamos aí, meu Confirma agora não Calma aí Espera aí É Discord, Vitor Tamo no Discord aqui, mano É com inscrito mesmo Ainda não Calma aí Só um deles eu conheço pessoalmente Salve Aninha 710 HS HD HD JS DJ DH Salve É o nome do cara aqui, mano Espera, vou entrar no Discord Ok, Gisele Ela vai entrar no Discord, galera Beleza Positivo, avô Positivo E aí, HS Crazy Tô louco Tava com preguiça de digitar o nome Aê, manda um médico pra não ir, ó E aí, Gisele E aí, Gisele Tô no Discord, Jax Tô no Discord, cara É, manda um Gisele Me aceita aí Porque eu já mandei um pouco de canal Ela tá te ouvindo Beleza, vou aceitar Vai aceitar É odrejo346, já rouba Ó, Ademilson, Juan Parecendo a voz do gay do Juan Ô, louco Tinha uma de gay aqui, Juan Ademilson Pronto Pronto E aí, Gisele Obrigado, hein Pronto, Gou Bora, bora Só vamos, papito É, é, Jack Nós queremos segundo hoje Rolando Eu mais Que viado Já estão prontos vocês, né? Já tô Já tô pronto Pode dar gol aí, Juan Oi, amigo do cara Como assim, HS? Ó, vou delegar o microfone Porque eu vou aumentar o áudio do jogo, já O pessoal vai ouvir em vocês Ó, Ademilson Vou só escutar Eu só me concentrar no nosso Bluminho Beat Que música é essa, Jackson? Mano, aqui é um reggae, mano É um mix de reggae, mano Que é estranho Só do Maranhão Tenho que curtir reggae, mano Tá ligado? Olha lá, não tinha Tudo bem Tá ligado Aí, alguém que mora no Rio de Janeiro? Eu mesmo, não Diz aí, tu mora lá? Senhor de São Paulo Olha, vamos cair aqui, ó Chipper Chipper Chipper, chipper Apareceu, pulou Apareceu, pulou Pula Pula, galera Eu tô falando Eu tô falando Está pelo YouTube Vou cair certinho no buraco Tão me ouvindo, ZC Tão me ouvindo sim, mano Não, vocês tão me ouvindo, mano? Tão me ouvindo Fala aí, Juan Fala aí, ô Rodrigo Juan, não tenho munição nenhuma Ô Rodrigo Rodrigo Tão me ouvindo aí? Tão me ouvindo, tô me ouvindo Olha, tão ouvindo, mano Tão ouvindo Nós estamos no Discord, cara Nossa, não achei nada ainda Quer 12? Pode ser Toma aqui, vem aqui Alô, alô Silenciadorzinho Será que o Juan sabe jogar? Valeu Ó, o Zack Games Ah tá, achei que você estava pela calda do jogo Não, mano, não, não Ó, tem cara aqui, galera Um squad aqui na minha frente Tem squad aqui na minha frente, galerinha Ô, louco Eu quero pegar o capacete Cuidado aí, Juan Pega o capacete, mano Tô vendo Agora sim Agora 47 Ah, como soube essa parada aí Ah, é atrás Falta um, Jack Tem um só Vai curar Tem um ali, tem um ali Aonde? Aí dentro o container Ô, foi mal aí no FTP Foi mal Me derrubou na granada, velho Peraí, para quieto, para quieto Beleza, tá aí, ó Mata ele Mata ele Tá ferrado Mata ele Mata ele, Rodrigo Atrás, Rodrigo Calma aí, tô sobrando aqui O cara vai te matar, mano Só foi Aê, boa galera Boa Boa demais, boa demais Ninguém morreu não, né Não Aí Aí, agora sim, pai Detonamos em squad aqui, galerinha Ô, louco Que treta, filha da mãe, mano Eu peguei tudo Quero, quero sangue Alguém de sangue, vem pra me dar Eu tenho uma aqui Salve, ela furtando Não precisa me dar, não E aí, ela furtando É, tem uma em cima do container Não, a mochila aqui Caralho, espaço suficiente Como assim Ah, mesmo, mesmo Não vem aqui, não Eu tenho sangue aqui, já Galerinha da live Vocês tão ouvindo aqui A galera que tá jogando comigo? Vamos, HDG Tamo junto, Elô Ah, é MP40 Tem uma aqui Aí sim, Bruninho Aí, valeu, cara Valeu Muito obrigado, galera Valeu, Zec Games Tamo junto Deixa eu me curar aqui, né Ô, louco Eu troquei a arma errada, mano Cadê o Andy? Vou na casa Que você encontra Alguma munição De AR Vou atrás de tudo Eu não vi o Andy ainda, não Ele não apareceu na live Ainda, não Olha só Vou atrás de você Pra dar uma proteção, Zé Beleza Ô, louco Tá vendo isso? Eu vou Vou pedir você Pra dar uma proteção, mano Eu queria ser Eu queria ser agir Eu queria ser agir Eu queria ser agir agora Eu comprei tudo Como você tava caindo no chão, hein Vou despedir ele Faz isso não, Elô Louco Cada um Cada um tem que ajudar, filho É isso aí, é isso aí Eu quero uma ajuda dessa também, viu Eu quero ser agir Pra alguém me proteger Mas Mas Quando você foi Mas você caiu Eu Eu te levantei É isso aí É verdade Não pode esquecer disso, né Não tem nada aqui dentro Meu amor Horas folga É, é, papai Tá de folga ele Deixa eu pegar essa dosezinha aqui, né Mochila 2 Mãe Tem alguém aqui Colete, tá aqui? Tô sem colete ainda Nenhuma minha Agora tem Ó, tem uma Trava toa aí lá, hein Fica ligado aí Tô pelo YouTube sim Ela furtando Tô pelo YouTube também Eu não achei Com o mel Ô, Elô Faz um favor Faz um favor pra mim, Elô Hs Depois aceita o geral Manda convite pra mim, galera Manda convite pra mim Que depois aceita o geral, mano Meu nick é isso aqui, galerinha Ó, manda convite lá Que eu aceito, ó Beleza? É, o Linho ou o Louco? É, a zona tá vindo já, hein Mas fecha aí a parada aí Fale você aí Ô, Elô Faz um favor pra mim, Elô Nossa, quando eu não quero mochila Eu não acho nenhuma Agora tô jogando várias O negócio é que a munição Não acha nenhuma Né? O que aconteceu comigo, mano Pô, tô jogando Caraca com a munição A K-47 não achava Tô achava pistola Quero jogar depois, hein Galera, pra jogar aqui, velho Tem que ter Discord, mano Baixa o Discord se não tiver Se tiver, já entra lá, galera Deixa eu colocar Mas deixa eu mandar o link aqui Do Discord pra vocês Galera, esse aqui é o link do Discord, ó Aí vocês ficam lá Em sala de espera, galera Fica em sala de espera Que depois eu chamo Porra, munição de pistola Vamos sim, 9Q Tem que ter Discord, cara Nós joga sim, cara Entra lá no Discord lá, ó Já mandei o link do servidor Só entra lá, velho Pô, a situação desse jogo aqui Eu não jogo direto Porque Trabalho Só tô jogando na noite Dois, cara Dois Principalmente no horário Aí Eu amanhã tô de fora Eu vou poder jogar direto Agora, Elô Eu tô com leve alto não Aí, tá vendo a zona aí Agora, Elô Louco, mano Agora que eu tava vindo Responder Faz o seguinte pra mim, Elô Vai lá no YouTube Lá na live Copia o link E manda lá no grupo Lá no grupo que eu tenho Do WhatsApp No grupo do WhatsApp Manda lá pra galera Pô, quero um Google Melga Não acha aqui Eu falei, Elô Acabei de passar por um Já pegou? Não Peguei, não Você correu Achei, achei Ninguém mete a mão aqui, não Esse aqui é meu É louco Pô, é mais fácil que eu correr sem arma na mão Corre mais rápido Com certeza, pai São Paulo São Paulo São Paulo Mas é interior? Não, nem isso não, pô Tô vendo aqui Aqui em São Paulo É interior de São Paulo É Duartina Bauru Não Salve radical, meu mano Tá um radical aí Aparecendo na live Tá muito pequeno Galera, tem 60 munição de ARQ, galera Já tô cheio, mano Eu acho que é interior também Tem mais aqui, ó Tem mais aqui, ó Tem mais aqui, ó É interior também Interior Meu time mora na Avenida Paulista Aí quando eu vou pra lá Outra aqui na mesa aqui, ó Mais munição na mesa aqui, ó Tem uma fazenda lá No interior De Duartina Eu não sei se você conhece Você já ouviu falar Qual o nome? Duartina e Bauru Radicode Nós joga assim, mano Entra lá no Discord Bauru já ouvi falar Mas esse outro não Entra no Discord lá E fica na sala de espera Tem um sítio É uma cidade pequena Fica na sala de espera lá, cara Que eu chamo depois Eu tenho amizade lá também Amizade Ó, tem tira aqui, galera Amigas também Que eu moro lá e Que eu fiz amizade Porque tem um sítio lá E eu Quando eu vou na cidade lá Eu vou conversar com o pessoal lá E Tem um pequeno Gô lá Mochila 2 aqui Galera Eu vi tira aqui pra cima Viu? Não sei se você não está tendo Tem uma mochila aqui Voluntar em 2 E uma pistola Ó, a gente está lá em cima Cuidado aí, Gil Tinha um tiro pra cá Viu? Tinha um tiro Eu quero a mochila Estou voltando pra trás O cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Nossa, eu achei tanta mochila 2 lá embaixo O menino não pegou nenhum Quem está atirando? Quem está atirando aí? É eu, véi Eu falei que tinha um cara aqui O cara entrou lá na casa Mas está todo ferrado, véi Ah, mano Lá no S Lá dentro, ó Eu vi só um Calma aí, calma aí Cadê? Está no S Nesse casarão ali Olha lá Está lá em cima Ainda, correu, correu Correu Atrás lá Ali Em cima da casa Em cima da casa ali, ó Galerinha Vamos pegar o da casa aqui Vamos pegar o da casa Vamos correr Saiu, véi Está lá em cima da janela Está lá em cima, ó Vamos pegar o da casa aqui Vamos invadir Vamos invadir Vem, vem Vem, vem, vem Não, está lá em cima Estou sem munição, véi Ó, louco, mano Um tiro, véi Um tiro, mano Pegou o Jackson aqui, ó Levei um tiro, mano Como assim, véi? Foi? Derrubei, derrubei Foi Filho da mãe me acerta Só um tiro, cara Um tiro só Se ferrar, mano Se ferrar, mano A granada Opa Não, não susto Opa, abogado Opa, abogado Oi, Cercado Salve, mano Vem vindo de volta, mano Tamo junto Oi, Cercado Salve, mano Vem vindo de volta, mano Você não está aqui Na sala de espera, mano Estou olhando aqui No Discord, véi Ó, tem quatro lá Três ou quatro lá Eu estou vendo Ó, tem quatro lá Três ou quatro lá Eu estou vendo Olha a tapete Sai daí Sai daí, meu Sai daí, cara Morreu Não, foi nós três Sai daí Como é? Sai daí, cara Ai, pô Caiu o buraco Eu vou nós dois Socorro Vem, vem Vixe, vixe Ai, já era Morreu, né? Morreu Caraca Como que a pessoa Quisou sobreviver só Eu mesmo Cuidado Tem quatro aí Era você, né? Cuidado Tem quatro aí Era você, né? Galera A live A live pelo YouTube Nossa, caralho Mataram eu aqui Vem, vem Vem, Deus do céu Quando eu fui Socorrer vocês aí Tenho dois Parecendo na minha frente Vai de novo Não, engraçado isso Como que a pessoa Socorreu O Jace E tu Pareceu dois Uma atrás da árvore Uma atrás da casa Aí, pô Olha que horas são Bora Chegou? Ah, chegou Pô, Italo Gang Pô, Italo Gang Italo Gang Mano, pra você jogar com nós Você vai ter que fazer o seguinte Entra no Discord E fica lá na sala de espera Que eu chamo O link O link O link do Discord Já tá na descrição Aí, ó Do vídeo Da live Na descrição Do YouTube Ah, é o Italo Né, viado Cara, entra lá Vai surgir uma vaga Aqui, cara Surgiu uma vaga Tô, tá pronto Tô na sala de espera Já Calma aí Deixa eu olhar aqui Vai chamar alguém E eu saio Se vocês quiserem Ok, o Italo Vai entrar, galerinha Quem que vai sair? Ele quis colocar Cinco pessoas Né, então E aí Quem que vai sair? Quem é? Eu vou sair Joga aí com ele Eu saio Fico olhando sua live Beleza, beleza Depois joga de novo Com nós Falou, tchau Tchau Abraço Salve, Jackson Salve, Italo Aceita aí, mano Vamos lá Olha aí, Jackson Aí depois Me aceita aí Peraí Ô, Hardcore Você não tá aqui Na sala de espera, cara Eu chamo quem tá Na sala de espera Aqui no Discord, cara Você não tá, cara Já mandei o link aí, cara Agora é a dificuldade, mano Já mandei o link aí Nos comentários, cara Olha, galera O link do Discord É isso aqui, galera Só entra lá E fica na sala de espera Pra jogar comigo Não tem segredo não, galera Não tem segredo não É isso aqui Não tem segredo não como é Não tem segredo não Não tem segredo não Não tem segredo não Em segredo não Pode falar aí, Italo Tava jogando eu, Raí e o Luca Desculpa, eu tô jogado Como é que é? Tava jogando eu, Raí e o Luca Eu tô jogado O pessoal tava voltando A jogar Ah tá, tô ligado, o Luca voltou a jogar também Free Fire É porra, o hardcore quer jogar Mas ele não quer seguir o que eu tô falando Falou, HS Tamo junto, abraço, mano Vai com Deus, boa noite Marquei aonde? Vamos cair em chip Já era, já marquei chip Pula, pula, pula LK Pleistion Não sei o que Mano, pra jogar é o seguinte Entra na sala do Discord Entra no servidor do Discord aí E fica na sala de espera que eu chamo, cara Na próxima Ah, tá atrapalhando vocês o som do jogo aí, mano? Não, tá de boa, cara Tá de boa, tá de boa, tá de boa Hoje tá suave na nave Aê, ali cara Não, tá muito alto aí pra vocês? Não, cara, tá de boa Porque eu dei uma diminuída aqui Ô, louco Cara, eu acho que tem um 800 e poucos seguidores, cara Achei um paint aqui, mas não tem nada Tem uma 12 aqui onde eu tô Tem aqui onde eu tô, cara Achei uma aqui Uma snipe Não, tá de boa Não, tá de boa A gente Munição Aumenteu a Munição Galerinha da live É fácil, fácil jogar comigo, cara É fácil É só entrar no Discord Entra na sala de espera Que depois eu chamo Quando acabar Ó, quando encerrou essa última Partida aqui Eu olhei lá quem tava Disponível Não tinha ninguém Aí o Ítalo chegou aí No comentário Ele falou que ia entrar no Discord Fechou Entrou mais outro Saiu a Gi Entrou o Ítalo Do mesmo jeito é com vocês É só entrar lá na sala do Discord Ai, que susto, mano Tomei um susto aqui Alguém tem uma AK? Eu tenho uma AK Ui, SK esse aqui Vou jogar uma AK no chão Oi? Joguei uma AK aqui no chão Peguei a SK A SK Ah, deixa eu ver o tempo Isso aí Ela furtando Vamos jogar depois Ela furtando Caraca, é um colete Tô baixando o Free Fire Sim, Sir Caso Beleza, mano Já tô no Discord Deixa eu ver Ou agora só Ah, chama a AK Até que fim Não, cara Deixa eu ver aqui Não apareceu ninguém aqui pra mim não, cara Não, não, não Você não entrou não, cara Quando você entrar Você entra lá na sala de espera Fica em sala de espera Que eu vou te chamar depois Cadê? Não, tem uma mochê Volume 2 Cadê? Cadê? Eu quero nível 2 Cadê? Ah, ele tá procurando Beleza, Elô Depois nós joga então Nós aproveita e dá uma namorada Oh Ops, ops, ops Eu vou te chamar Tem alguém, menino? Tô ouvindo Tem um caralho Seleiro Beleza, Elô Beleza, Elô Relaxa, relaxa aí Ficou Ó o carro aqui Tem carro aqui Tem carro aqui Tá meado Tá meado Ah, não vai não Caraca, acabou a munição de AR Ops, cadê o cara? Fugiu, cara Tá lá Ó lá, ó lá Tem outra aí? Finalizou Eu quero munição Deixa a munição pra mim Por favor, Ítalo Eu quero munição de AK Caraca, eu quero de AK Eu quero Joga pra nós aí Por favor Ó, tem uma sniper aqui Não, só quero munição mesmo Eu não tenho Eu tenho AK Só, cara Eu quero Munição de AR Eu quero uma irna Tem mochila 2 aqui E aí, Calteu Bem-vindo de volta Live, meu garoto Tamo junto Galerinha comparecendo aí Aê, mano Valeu Obrigado, Ítalo Beijo na boca, mano Ó, que é a munição da AK, velho Ninguém tem munição O Ítalo acabou de me dar um pouquinho aqui Só um pouquinho Também tô sem Me deu 60, na verdade Quem é o Rodrigo? É o Rodrigo É o Rodrigo Não, tá 100 não, tá Valeu Todo mundo ferrado Snap Snap Eu tenho 84 Eu tenho 90 Agora sim É, galera Vamos indo pra cá Pra nós lootear Mano, tô com capacete 1 E colete 1 Mano, tinha um monte de capacete Deu errado Não vi, não Eu tenho A mochila é volume 2, cara Não tem não Você é volume 2, ok? Eu tô com a mochila 1 ainda, velho Tem aqui, ó Tem um aqui, ó Rodrigo, aqui, ó Ô, louco Ah, o Rodrigo vai ter Pô, tá lá na frente? Aqui dentro da casa Ah Pô, pula, né? Caraca, cara Foi Valeu Ô, Elô Elô, faz um favor novamente pra mim Por favor Faz outro favor pra mim Pega o link lá do YouTube E compartilha aqui nos comentários Pra galera do Omelete Eu acho que ela até já mandou, mano Aí, um drop bem na tua frente, Jackson Aqui, Jackson Colete 2 Alguém tem colete, hein? Alguém Aqui, Jackson É o que é? Tem nem colete, mano Colete 1 aqui, velho 14 Mano Geralmente, às vezes eu faço de manhã, né? Se eu conseguir acordar cedo Eu faço pela manhã Pela tarde, por volta Mas a de tarde é curta, mano Porque eu trabalho, entendeu? Aí a tarde é só das 5h40 5h30, 5h30 Tô precisando de um colete Alguém acha um colete pra mim E de madrugada, velho De madrugada também eu faço live A de madrugada é a mais longa que tem A de manhã e a tarde A de madrugada É as mais longas que tem As lives mais compridas Eu jogo até o celular descarregar Tô precisando Ah, um colete aqui, ó Colete aqui, Rodrigo Valeu Opa Caraca, tô na mão suspeitando que é uma parada Alguém tacando bomba Fiquei com preguiça de esperar tanto tempo E saiu, louco Calteu Mano, tava Tava das 11h na sala de espera Tava das 11h? Caramba, você tava multado, velho Por isso que eu não chamei Você tava multado Ou seja, você não ia me ouvir Eu ouvi lá Ó, galera Tem o Miguel Miguel Olivo Tá na sala de espera, cara Miguel Olivo Tá na sala de espera Depois eu vou chamar ele, viu Se ele tiver na live aí Dá um Ah, tô vendo Ah, é o Vim Te Matar Beleza, Vim Te Matar Depois eu te chamo, mano Já vai me adicionando aí, cara Manda um convite lá pra mim Por enquanto Já pra Pra ir adiantando já Jackson BTK Já mandei o link aí Ou melhor Já mandei o O nome aí Tem o que de bom aí? Capa 2 Opa Caraca, vocês nem me esperam Deixa eu ver ela pra trás Pessoal Fiquem de olho aí na Elu Que ela tá postando um link aí Interessante, galera A Elu tá postando No link do Discord Da nossa comunidade Que foi criada recente Não matou drone nenhum, cara Dá pra derrubar o drone? Foi criada hoje A comunidade, mano Dá não, meu E o link do YouTube também, galera Quem quiser me se inscrever lá no meu canal Se inscreve lá, mano Coletito No momento tá sendo transmitido no YouTube Viu, galerinha Também tá sendo transmitido no YouTube No momento Oi, oi Onde tem coragem 2? Pega só a arma Minha escuta Oh, louco Oh, foi mal, velho É pra pegar só a arma? É, cara Foi mal Eu peguei o que mesmo? Que era a coronha, né? Não, pode pegar a coronha Ganhei um granado Galera Galera ficou rindo aqui Tô ligado aí, tô ligado Galerinha, o papai tá com a grosa Papai, ó Tô com a grosa O Ítalo me deu a grosa Tem cara disso Boa, boa Boa, boa é tua Aquilo é tua Oxe, caiu direto? Olha, tem cara aí Mato Morreu já aqui Ai, ele tava Tava sozinho Opa, mochila 2 Finalmente Galera, tem Tem capacete 2 aqui Onde eu tô Opa, munição, mano Valeu, obrigado Tem AK aqui Silenciador Os caras tão comentando aqui Eu nem tô Nem vi aqui os comentários Deixa eu Peraí, deixa eu logo Vim aqui pra aqui Coloca esse silenciador Na grosa aqui Que vai ficar muito louco Mano, eu queria que você Respondesse Uma pergunta Curiosa Pergunta aí Ô, Calteu Mas tem silenciador aqui, velho Oi, Jadson Onde tem silenciador? Oi? Silenciador eu peguei, cara Caralho É já que eu vou responder, Calteu É já que eu respondo, mano O bagulho aqui tá tenso Reta final aqui Faltando só 10 Vai, vamos pôr esse carrinho aqui, meu Tu quer ir de carro, mano? Qual é o Qual é o que gasta mais bateria? Free Fire ou PUBG? PUBG, mano Sem dúvida O PUBG, mano Ô, louco O outro saiu, né? Pulei sem querer Aqui nessa bodega, mano Pronto, pronto Isso aí não, né? Isso aí Exatamente, Lu Porra, não Porra, não, porque, cara É meio complicado Com pegar esse carro, meu A gente fica no meio da roda Se a gente for pro outro lado aí Se prepara, hein, cara Se prepara A treta vai rolar Vamos pegar aquela casa ali em cima Daquele morro ali, ó Ali em cima? Aham Aí, reto aí Ali em cima, cara Eu sei Tô indo Aonde? Não é aí não, rapaz Ali atrás, atrás aí Ó, tiro, tiro, tiro Caralho, tiro da frente Caralho, tem uma Caraca, velho Caralho, só atira em mim E aí, um Bruninho voltou Os caras chamam muita atenção, velho É, cara Caraca, cadê a minha 4x, viagem Caralho Nossa, mano Ah, não Tô com sangue, velho Tô com sangue Galera, não dá pra responder agora não, galera A treta tá rolando aqui Galera, vamos pra safe aqui, galerinha Vamos pra safe Vamos pegar safe, galera Tô sem mira, velho Não tem nem como eu disputar com esses caras aí, não Ó, os caras tão tudo em cima, mano Derrubei um Derrubei um lá Ai, que susto, viado Caralho, tem um aqui Vem, ô Ítalo Ítalo, tu vai ficar no gás, mano Vamos correr, galera Eles vão ficar no gás Vamos pegar logo a safe Ó, tem cara lá, ó Squad ali em cima Ô, louco Vamos se ferrar, cara Vou descer bem aqui É o jeito Os caras me saíam Me focaram lá, velho Mano, mas eu falei isso Não, não caiu Não, não caiu Vou correr, galera O pior que eu tô sem sangue Ai, que dói Ai, tá vendo o gás Errou Não caiu Oi, gente Vamos correr, gente Morrer Vai, mano A zona fechou tudo Mas eu falei, galera Vamos se adiantar, galerinha Vamos se adiantar Ó, os caras voltaram lá Pra salvar, ó Uh, que lindo, papai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Putz a mira, boa Ah, ferrou pra nós Pô, só ficou saudade disso mesmo Só eu agora Pô, tá saindo aqui Pô, tá saindo de cada lado, mano Pega esse daqui da vez Ah, tá vindo onde você vê isso ainda Você não traga a pedra lá, ó Não, eu tô ligado Eu tenho... Vem no dois Tem vantagem Pra tragar a pedra Não, eu não tenho vantagem, não Eu não tenho munição, galera Oh, meu Deus do céu Você não traga a pedra, cara Eu tô ligado, velho Eu não tenho munição, galera Vou morrer, já era Ferrou Não tenho munição Não tenho munição, já era Ferrou É, pegamos em segundo lugar Valor Ah, três Ferrou Porra, apareceu Doido, o que vai acontecer Não, eu falei que era squad Foi bom Não tinha não, não tinha como não Os cara tava safe Era safe Tava safe Maior número Eu tava, ó Tava praticamente no gás Só um E sem munição ainda Ô, louco Vou chamar aqui o Chama aí de novo Salve aí, Miguel Chama aí de novo Galera, o Juan O Juan ou o Rodrigo Vai ter que sair Um dos dois, mano Tá, eu saio, então É, aí fica ligado na próxima Lindo na próxima Aham Deixa eu ver Vou sair Beleza, beleza Saí Vou treinar aqui Vou no solo Beleza, eu vou te jogar aqui Pra sala de espera, ok? Bota na sala de espera também Beleza Bruninho Bits O Bruninho Bits Tá aqui também O Juan vai ter que sair também É só, bolso Beleza Miguel, tá me ouvindo aí, Miguel? Ok, aqui Tô sim Beleza, cara Já mandou o convite pra mim? Lato Vamos te matar, Lato Ah, beleza Agora Opa, cheguei Isso aí Vai sair? Ou não Não, tu é Tu é mod Fica aí, filho da mãe Sai, só sai da parte Só sai do 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 squad mesmo Pronto, já aceitei aqui O 20 matar Cadê o O Bruninho Bruninho Bits Tá aí? Bruninho Bits Ô Bruninho Fechou aí, Jackson É, eu, tu, Ítalo E o Bruninho Bits E o Miguel, cara Tô esperando o Bruninho Falar aí Eu tô falando Aê, qual é teu nick, mano? Mandou já o convite? Ah, você já tem Ah, então fechou Beleza, vou ver aqui agora 20 matar Tá aqui, beleza Qual é teu nick? O meu é o Bigodon 12 Ah, tá Tá aqui Pronto, fechou Tem mais um, Jack? Eu saio Tem mais um? Não, não, não É só esses dois mesmo Ah, tu já saiu Ah, não É tu que tem que sair, Juan É o Ítalo que vai Eu vou sair Sai aqui, é o Ítalo que vai Ele jogou só uma Ô, fechei aqui Saiu sozinho aqui, mano O louco Ítalo 20 matar É o Bigodon É o Bigodon, mano É o Bigodon Teu bigode é grande, é, mano? Não queira saber Essa história, não Vixe É louco Agora eu fiquei curioso, mano Aí dentro Aí dentro, é Aí dentro Ó, os caras Tudo no Comprador de diamante Aí, velho Não é? Tá vendo? Eu só tô com o negócio de diamante Diamante eu não sou O Jackson é o mais humilde Que tem Eu sou o mais humilde, galera Ó Todo simples Deixa eu ler aqui Os comentários da galera Aqui Deixa eu ver aqui Na próxima Vai ter o Rodrigo Rodrigo Quer dizer Se não aparecer Ninguém dá live Pra jogar Se não aparecer Vai ter o Rodrigo O Juan E E agir Salve Renan 12 Beleza, meu garoto Salve Bruno Zoni Salve Rod Game Tamo junto, galera Cadê a música O Calteu tá perguntando Cadê a música Verdade Esqueci a música O Calteu Esqueci a música, mano Que hora, hein Oi, Rod Game Beleza, cara? Suave? Opa, louco Opa, louco Salve, meu garoto E aí, mano Maluco, né? Cai aonde? É o Mano Ratatouille Aqui é o É o Ratatouille Galera, vamos cair na mil Vocês se garantem O louco Pronto, os caras são profissionais, mano Tá vendo aí, galera? Os caras são profissionais Eu quero Dois guarda-costas Aí em mim, cara Fica aí Perto do Jack Eu quero proteção De cima, de cima De baixo De cima Ô, louco, papito Vamos levar a bala Que é até altas horas Agora, papai Só que eu tô confiante Aqui no clã, mano Eu tô confiante Aqui na equipe A equipe parece que São fera, velho Eu sou o mais ruim Eu sou o mais ruim Me derrubou alguém Boa Boa O cara caiu daqui De quem que é Aqui, ó Aqui do cara Eu acho que Eu acho que foi eu Que matei isso aí Galera, tão ligado Que tem mais nego Lá embaixo, hein Tem mais nego Lá embaixo Se eu levar um headshot É só uma Ó o tiro Ah não É o bigadão Que tá tirando Ó lá, o cara lá embaixo Perto do Ó lá, ó É 60 60 Esse aqui não foi eu não Cadê, cadê Atrás de mim Atira Finalizou Caraca, mano Um ano pra atirar, velho Um ano pra atirar Tava recarregando a arma, mano Foi mal, velho Caraca, velho De boa, de boa Quase que eu ia morrendo também Um ano pra recarregar a arma, velho Me cura aqui Cara, o que eu não ati ainda Foi arma Galera O bigodão morreu O bigodão, mano Jogou tão bem Detonou dois aqui Vou chamar de bigodão Fica mais fácil Bigodão É É o bigodão O louco É espanhol, mano O louco Onde é que tá um delay grande, ó Onde, mano? No YouTube? O delay tá no YouTube, ou rua? Isso, no YouTube É normal Ah, normal Mais ou menos quantos minutos Quantos segundos? Ô, Juan Deixa eu ver aqui Tá em sete segundos Ou oito segundos Só isso? Tem certeza? Ou mais Se for sete, meu amigo Eu tô de... Eu tô é na vantagem, pai Porque pelo YouTube é assim mesmo É bem um delay grande que tem Se for sete, tá, é bom Se for sete Tá ligado Quando tu falou que tava grande o delay Eu... Vixe, Maria Ele vai falar quase um minuto de delay Tá em sete segundos Dois segundos Ah, então Tá de boa, tá de boa, mano Tá de boa Qual é o meu nome no Free Fire? Meu nick, cara É esse aqui, mano Manda o convite que eu aceito Entra... Entra no servidor do Discord Estraga casamento Depois do WhatsApp Vem o Free Fire O pior que é mesmo, cara Detona casamento Detona casamento Tão ligado aí, né, galerinha? Vicia muito no Free Fire, não A galera aqui tão... Tão rindo aqui no... Na live Minha mulher acabou de chegar aqui Minha mulher acabou de chegar aqui Eita, vai trabalhar amanhã, não? Vixe, vai apanhar Vai apanhar Eu me tranquei no quarto, filho Me tranquei no quarto Tranquei no quarto Ô, louco Olha o comentário da Elô aqui, ó Por isso vou casar com alguém que joga Ô, louco A Elô Tentei fazer de tudo pra ela jogar Pois casa comigo, Elô Pois casa comigo, Elô A Elô joga, galera A Elô joga Free Fire Casa comigo, mano Vocês não tão entendendo, cara Ela joga Free Fire E ainda curte Naruto, maluco Ô, louco, papito Eu quero essa pra mim É minha, né? Tira o olho Sai daqui Sai daqui É minha Olha, ela falou que vai ser comigo mesmo Perdeu, Playboy Dragon Ball Dragon Ball também Se ela souber como o Jack é feio Tá ouvindo aí, ô Elô? Fala aí, Juan Fala aí, Juan Como é que eu sou pra ela? Fala, Juan É magrelo, moreno Feio É verdade Eu já falei pra ela, já Ela não quer acreditar, não Ela falou Parece esqueleto Parece esqueleto, mano Ô, louco, cara Para de comentar já Já pode parar, viu Já pode parar Me deixou triste agora Ô, louco Me xinga não, Elô Ô, louco Ela começou a me xingar agora Bora aí Bora aí Gosto disso? Como assim gosta de Gosta de que, Elô? Eu não entendi agora, velho Ela comentou aqui Já pedi foto pra ele no PV E ele não mandou Gosto disso Agora eu não entendi o que ela gosta Se é de eu ser magrelo Ou se eu Se O S eu O S de Eu Não mandar as fotos pra ela Ô, louco, mano Me engasguei aqui, velho Quase não sai Tô emocionado Fala aí, Elô Comenta aí o que foi isso aí Não entendi foi nada Gosto disso É, lá no morro, hein, galera Fica ligado Eu tô só com aquela MP Ó, tão vendo Tão vendo Atrás aqui, ó Aqui atrás, ó Vai pegar o Ítalo Vai pegar de jeito Passou aqui perto Eu ia dizer que gosta de osso Pô, fechou, papai É nóis, então Não gosta de osso E odeio que você não manda foto Ô, louco Ela não Já tava feliz Já pensando que ela tava gostando De eu não mandar foto pra ela Ô, carrinho voltando Ô, carro voltando Ô, carro voltando Caraca Ô, gás, velho Ô, gás Ô, gás Galera, vamos Só vamos Só vamos Vai pegar Vai pegar o Ítalo de jeito Boa Finaliza, finaliza Tô sem munição Pra longa distância É meu, hein Esse aqui é meu Outro carro ali, ó Outro carro ali, ó Outro carro ali, ó Outro carro ali, ó Mata, mata, mata Pera aí Galera, eu tô sempre Ó, tem uma K aqui Não sei se eu peguei essa K Minha K Ó, o Elby Ah, não Tá, nós três Tá certo Ninguém morreu ainda, não Depois do Do bigodão Tem bala de AR aí? Cara, eu acho que eu vi lá Não, não, não Sei lá, eu nem vi Ó, tem cara Tem bala lá Tem bala lá É, agora me deitaram Alguém ajuda aqui Ei, Jacks Tá sozinho, Jacks Matei Relaxa, relaxa, relaxa Matei logo o squad todinho Jacky jogando o que sabe, papito Só quero o kit agora Eu quero é tudo Eu quero é tudo Cadê o kit? Quero o kit Desse filho da mãe Aqui, ó Bale de AR aqui Tem 30 aqui nesse aqui, ó Só tem 30 Vou lá no outro Eu quero o kit Cadê o outro Que eu matei pra cá? Cadê, velho? O outro O primeiro que eu vi O primeiro kit é outro Quem tem muito kit aí pra mim, cara? Eu preciso de um Pelo menos um De quê? Kit Kit médico Quem tem que tá sem kit aí? Eu, Jack Jack Ó, o Ítalo também Tá pra morrer Não Tem kit não Tem kit aí, Ítalo? Então bota o kit, pô Dá tempo Ó, tira aí, ó Tira aí atrás Acosta, acosta É, pô Que desgraça Essa daí, né? Você tá viajando aqui, ó Tá viajando, né? Tá viajando Vai querer tirar o louco Viajando, né? E esse maluco aí vacilando? Ó o gás Ai, mano Pega o kit Eu quero o kit Fala, 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 fala Tá perto Ui, pelo menos Pelo menos eu peguei um kit ainda Tem carro, galera Carro, cuidado Carro, carro Ó o carro Tem mais, tem mais, tem mais Mataram? Boa, garoto Boa Nossa, cara Nós estamos jogando muito, hein? Finaliza esse filho da mãe Quero só o kit Opa, meu próprio paciente 2 ficou aí Pegaram, né? Não Tem muita munição, galera Muita munição aí de aero Bota a life aí Quem tá precisando de life Vai fechar, galera Vai fechar, hein? Corre, 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 corre Pronto, tá de boa É verdade Eu vou subir nessa aqui, galera Vem comigo, ó Subir nessa aqui Meu colete tá ferrado, ó Meu colete Tem um kit aqui Peguei Deixa eu ler os comentários aqui Por enquanto Ó o Kawan entrando aí Gi, se quiser jogar Entra lá na sala de espera, Gi Que aí? E você? Como assim, ó o Kawan? É galera, vamos lá na outra Essa aqui tá zoada Matou? Matei Matei já Boa, garoto Cadê? Deixa eu ver o que que tinha pra mim aqui Tem kit, galera Eu vou pegar esse kit Vocês tão precisando de quê? Ô pessoal Munição de AR aqui, ó Eu tenho Pega aqui, ó Munição de AR aqui, ó Joguei 30 60 aí, ó Calma aí, eu pedi aí Tô me arrumando um personagem aqui Colocando a roupa Cuidado, vim te matar Cuidado, mano Galera, só falta um, galera Só tem um Oi, Kawan Diz aí, mano Só tem um, galera Só tem um Pra ganhar essa aqui Que parte dá certo Tá lá na frente Ó na frente, ó Vamos com cautela, galera Aê Boa, galera Nossa, véi Jogaram demais, mano Vai jogar pub? Hoje não, Kawan Hoje não, mano Ou melhor Só se for mais tarde, cara Tipo, mais tarde mesmo, entendeu? Calma aí, galera Eu vou ver aqui Quem tá na fase de espera Me chama de novo, Jax Eu saio aqui de novo É, o Ítalo tá matador, né? Você vai perto do buto Valeu, Elô Tamo junto Finalmente Joguei concentrado, cara E os caras jogaram Bem demais, mano Jogaram bem demais Deixa eu ver Com o vídeo de personagem Vai ver o pessoal Não, calma aí Eu vou chamar agora Vamos revezar Nós temos que revezar, galera Agora eu vou chamar o Rodrigo Tava esperando Deixa eu ver aqui A Gi aí não entrou, né? A Gi A Gi não entrou Deixa eu ver Ficou Como faço trocar o personagem aqui Olha o Kawan aqui Calma aí, Jack Calma aí, tá Bora, Jack Chama aí Calma aí, cara Calma aí Calma aí Calma aí Seus filhos da mãe Aquela velha camisa, Jack Pode sim, Gui Ô, louco Ô, mano E essa camufladona aí Eu tenho ela Eu tenho ela Ô, louco Deixa eu ver aqui, cara Ah, não Só tenho que sair Eu vou chamar aqui o Juan E o Rodrigo Cadê o Rodrigo? Tô aqui, olha o Jato Só tô botando aí Ah, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tudo aí Pronto, mano Pronto, tá formado Mais um squad aqui, galera Ô, Gift Gift, pra você jogar, cara Gift, pra você jogar Vai ter que entrar lá no Discord Cara, o link do Discord é esse aqui, mano Entra lá no Discord Fica na sala de espera que eu chamo Deixa eu ver Eu vou colocar a galera aqui Que não tá jogando Vou mover aqui pra sala de espera Ok, galerinha Caralho, eu sou o único Eu sou o único menino Na palavra geral aqui Como assim, ô, Juan? Essa sala aqui Ela é bloqueada, pô Só entra quem os ADMs convidar É, eu vejo os caracteres Sempre convidados Sério, cara? Deixa eu ver Tá o Ítalo Rodrigo E o Juan Beleza Let's go Tá o pronto Vamos pra mais uma, galerinha Mais uma Enquanto isso O reggae vai rolar, papai Mano, eu não tenho Discord Aí ferrou, Gif Que é pra nós conversar durante a partida Só baixa aí, cara Baixa aí, Rapidola Baixa, cara Rapidinho, baixa aí A conta pra criar aí, Rapidola Também Ah, eu não posso nem entregar A conta aí pro Facebook Beleza, Gif Depois entra na sala E espera lá que eu chamo, cara Pra jogar com nós Galera, vamos entrar na comunidade aí, ó Ailo mandou o link aí, ó Entra na nossa comunidade, cara Pra você não perder nenhuma live Não perder nada, cara Salve Usa do game Salve Galera, o que der pra mim Pra me ler aqui nos comentários Eu tô lendo, viu Se passar alguma coisa É porque realmente eu não vi, cara Porque eu tenho que jogar também Vocês entendem, né Ô, Gi Já fechei aqui Mas fica aí na sala de espera Pra eu te chamar, ó Fica na sala de espera Pra eu te chamar na próxima Já tá garantida na próxima aí, viu Cauã, você tá mutado, cara Não tem como eu Eu falo com você E você não me ouve, mano Lá Se for Cauã lá O Cauã não sei o que Vai pra mim Já pulei Já pulei Eu vi marcado aqui na mil Claro que nós vamos Vamos chegar um pouco tarde, hein Ó, louco Eu tô de cara Tô te ouvindo Galera, volta, volta Dá a minha volta, velho Dá a minha volta Dá não Os caras tão adiantados Pergunta onde gente deu É, só volta Só volta Cai aqui nessas casinhas aqui É, não deu não Nós já tava muito tarde Caiu muito atrasado Já saí Tá todo mundo aqui, né Beleza, beleza Tá todo mundo aqui, beleza Ninguém vai morrer não Não agora Agora não Só daqui a pouco É, só daqui a pouco Não tem ninguém nisso Não é munição pra mim Não é uma arma Agora que eu vim pegar Uma arma aqui Ó, um colete Não, que é isso aqui Não, peraí É a mira Não é nada aí Não, Cauã Se for o Cauã Raymond Cara, você não tá multado lá não Cara, ninguém multou você não Ao menos eu não, né Não é uma pistola Só mais nada Ó, colete Capacete 3 ali Porra O que é que o cara tava contigo Ai, quem joga pro PC Ionô Você joga? Ah, eu tô ali embaixo Galerinha Vem aqui, ó Vem pra cá, ó Ô, merda Eu quero descer daqui Que eu não sei Não é só Não é só eu Escutar o capitão, fi Não é só eu Escutar o capitão Não entendi não aí, Cauã Não entendi não, mano O que você disse aí, não, véi Entendi não, mano Tem colete aí, Jack? Ô, eu sou muito certo Conversa com a Eloy Ela pode te ajudar, mano Cara, talvez só Talvez só Só 5h40 5h40 da tarde, véi Ai, quem gostou Meu brusinho Ah, porra, o WhatsApp agora não Mandou mensagem Opa, peguei Pô, nenhuma munição Tá sacanagem Jacks, eu não vou jogar mais não Vou ficar aqui só vendo você jogar mesmo Beleza, G Beleza, G Tamo junto Caso mude de ideia Tamo aqui É, você já tem mira Já tem mira, Jacks Salve, Player Power Eu tenho munição Eu tenho munição da cara Alguém tem Cara, tu tem quase mais inscrito do que eu, mano Já tem 30, agora que eu tô com 39 Ensina a fazer uns bugs e traga notícias do Free Fire Valeu, obrigado a todos Olha, galera Quem quiser seguir lá Se inscrever no canal do Play Power Fica à vontade aí, mano Pronto, devia o gay, cara Devia o gay Eu escutei o que tá ouvindo lá, né Eu tô te ouvindo, cara Eu tô ouvindo Tu quer Scoop 4? Quero, sim Não, Ítalo Eu não te mutei, não, cara Você tá na sala de espera Ô, gente, calma aí Ô, porra O Ítalo tá jogando aqui Calma aí O Ítalo saiu Ô, gente Cadê o Ítalo, galera? Galera O Ítalo não tá jogando aqui, não? Cadê? Cadê, Jack? Scoop 4? Cadê? Eu quero, mano Tá me ouvindo, não? Valeu, valeu É, galera Não entendi Cadê o Ítalo? Eu tava gritando Ô, louco Só nós três agora Gift Beleza, já criou a conta Agora entra lá no servidor, cara Já mandaram o link aí, ó Vou mandar o link novamente Quase Quase, ó, não vai fechar ainda Clica nesse link aí, ó Aí você vai ser redirecionado ao servidor Ao meu servidor lá Aí você fica em sala de espera Que eu chamo na próxima partida Só isso mesmo, cara Eu falei, os caras ouviu aí Eu falei, os caras ouviu aí Não, não ouvi não, mano Ô, 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 ô tu ouviu o Italo falando alguma coisa, cara? Escutei. Falou o que? Eu escutei tudo aí, você falou. Só maluco, só não tenho que nipar o ouvido. Não, às vezes acontece de bugar mesmo, o Discord é bugado. Caraca, minha mão tá coisinhando, né? Malo do céu. Galera, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, no NE, no NE, lá de onde nós tava. De onde nós tava. Porra, eu não tô vendo isso aí. Lá na casa, lá onde nós tava. Tô falando, galera. Ô, louco. Sai, 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 me levanta logo. Só tomei uma, cara, na testa, véi. São dois lá, viu? Calma aí, calma aí Tão vindo, tão vindo Sai do meio, Rodrigo Tô mirando aqui Ai, viu Já foi? Não, tá lá ainda Derrubei um, derrubei um Olha lá, tem outro chegando, tem outro chegando Roubaram minha kill Só tem oito pau Olha lá, vai sair, vai sair Tem o do morro, hein O do morro também Saiu, saiu aqui, ó Caraca, eu quero sangue Tomei Tomei aqui, galera Tomei aqui, galera Pô, tomei aqui Cadê o outro? Caraca, mano Corre, Juan Tô sem bala Tu já ganhou já uma vez? Ou não? Ganhamos aqui uma, pô Tá me assistindo não, viado Aqui, ó Vem Primeiro já aqui Tô morrendo, já era Ah, viado Já era Aí, ó Levantou Já morreu também o outro Caraca, mano Nas costas do domingo Ah, mano É dois Tomou a tarra aí, ó Do teu lado Tarra de tu, mano Aí, é Aí, ó Não, cara Lá tem sala ao vivo, cara Tem sala ao vivo E tem o nome lá É de sala de espera Vai lá, cara Corre lá Sala de espera, mano E conecta-se a voz, mano Conectar-se a voz Clica em sala de espera E depois clica em Conectar-se a voz Que eu vou chamar pra sala ao vivo Voltei Calma aí, calma Vou trocar o personagem aqui Vou sair aqui rapidinho Já tem Já tem Já tem que sair mesmo Já tem gente na espera Ó, o Gustavo E o Ítalo E o Ítalo O Ítalo O Ítalo Ele vai me chamar, não? Ele vai me chamar, não Ele vai me chamar, não Ele vai me chamar Oi Oi Fala aí, mano Espera aí Ô, Gustavo Como é teu nick lá, mano? Tá ouvindo, Jack? Tô te ouvindo, Ítalo Tá me ouvindo, cara? Eu vou entrar Eu vou entrar aqui No Free Fire Calma aí Espera aí Beleza, Gustavo Como é teu nick, mano? Só me diz teu nick Já mandou o convite pra mim? Calma aí Eu vou mandar o convite pra você Ainda, mano? Meu louco Salve, doctor Epa, espera É... Tenho que... Amigo Cadê? Vai ficar Qual é seu nome do Free Fire? Tá me assistindo lá, não, mano? Qual é seu nome do Free Fire? Não, tu não tá me assistindo lá, não, cara? Não, não vi, não É sério Ô, louco, mano Jackson BTK, cara Era bem mais fácil Eu mando o nick lá direto Vocês só copiam e colam lá, velho Jackson Tô te ouvindo, Ítalo Tá me ouvindo, Ítalo? Ah, tá de boa Ô, louco, Ítalo Jackson Jackson BTK Eu duvido se ele vai acertar, mano Quem é que tá sem fone aí, por favor? Abaixa o volume aí, cara É Não, não sei quem é Deixa eu ver aqui quem é Calma aí, eu vou escrever aqui rapidão Porque não é de senhor não, não Calma aí, rapidão Não é você não, Rodrigo Não é você não, Rodrigo É o... É o... É o Gustavo Adiciona aí, Mateus Mateus, manda o convite pra mim, cara Salve, cafetão maciota Oi Ô, Gustavo Gustavo, Gustavo, mano Gustavo, tá me ouvindo, cara? Tô Mano, baixa o volume aí do jogo, cara Baixa o volume do jogo aí, por favor O que foi? Baixa o volume do jogo, cara Não, não é você, Rodrigo É o Gustavo Tá, vou baixar Vou baixar, vou baixar Beleza, muito obrigado Tira a boca do fone, né? Tira a boca do fone Ó, pregui, gente Beleza Tira a boca do fone Calma aí, calma aí Gustavo, gostei Assim, ó, já Eu vou baixar aqui, tá bom? Não, pô Tira a boca do fone, cara Não, Rodrigo Ô, Rodrigo, você tá me ouvindo, Rodrigo Tá me ouvindo, hein? Rodrigo, tá me ouvindo? Já, baixei já Não, tá no baixo aqui já No médio Não, Rodrigo, tá me ouvindo, mano? Do jogo Ô, Rodrigo, tá me ouvindo? Tô Não, cara Não é com você que eu tô falando, cara Faz hora que eu tô falando Não é contigo, Rodrigo É com o Gustavo, pô Os cara parece que não tão me ouvindo, entendeu? É com o Gustavo O Gustavo tava Ele já baixou já Era o O jogo dele que tava alto Não, o teu meu tá no médio aqui Não, tá de boa O teu tá de boa Gustavo, já mandou o convite? Gustavo, mandou o convite? Ele não sabe Ele não sabe nem o que ele tá fazendo ainda Bora, filho Não te encontrei Cara, vou jogar com outro Vou chamar outro aqui, cara Ô, louco, mano Tá Vai, vai Entra na live lá Que eu vou mandar o link O nick, cara Aí tu só copia e cola aí no jogo Beleza? Tá, beleza Qual o... Qual o nick dele? Pode adicionar ele aqui E manda logo Beleza? Tá, tá Deixa ele mandar Gustavo Gustavo Qual o nick dele? Pode adicionar ele aqui Ô, Gustavo Que Como é esse nome do jogo? Calma aí Eu vou pegar aqui pra vocês É... G Calma aí O nome Beleza, Matheus Vou olhar aqui, cara X X Fx Fx G G de novo D V G D, quer dizer Ó É G, I Tá, me entra aí Aí depois H H D D Caraca Porque isso E D Aí acabou tudo Acho que tu não, filho Tá tudo em maiúsculo, isso? Level 6 Mandei lá pra tu lá Italo e An Só aceita Vai, só Pronto, é isso daí Mandei pra tu lá, Gustavo Italo e An Vê lá, aceita lá Italo e An Aceita lá, cara Aceita lá Vê lá e entra Tá Calma aí Você me achou? Achei, achei, achei Ô louco, Matheus Pronto, aceita Me aceita aí Rodrigo 3146 Arroba Calma Aceita aí, Gustavo Aceita aí já o O outro Vai Pode mandar convite aí Calma aí Pode mandar convite aí Pode mandar convite aí Beleza, cara Beleza Gustavo Vou te chamar Vou te chamar Vou te chamar Boa pergunta Pesquisa aí É o Rodrigo O R O Gustavo Também é bom pra pôr Ele tá montando grupo Quem quer jogar com nós Ô Gustavo Ô Gustavo Vai pra tela Gustavo Vai pra tela inicial Cara Vai pra tela inicial Gustavo Deixa eu te chamar Ô Rodrigo Deixa ele ficar na tela inicial Logo Já disconei Ele aqui Não Eu queria chamar ele Aí Chama Pronto Já tô na tela inicial Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Eu sei Oi Oi Ô Secruta Entra lá no Discord Mano Entra no Discord Lá que eu te chamo agora Entra lá Corre lá Se o Gustavo não resolver Você entra no lugar dele Corre lá Corre lá Tô de olho aqui no Discord É Tem que ir aonde Tem que ir aonde do Discord Mano Você já tá no Discord Gustavo Não é você não Você já tá no Discord Ah tá Ai Complicado Você me achou aí Não aceitou nem Essa situação de amizade Calma aí Eu É É É Tá Coloquei essa nova Tá É É É Só letra R pra ele Porque ele vai saber não É É É É Então o que Pronto Salve panda Eu achei Tá roxo e azul A sua capinha Da frente Eu não aguento não galera Eu não aguento Ô O louco Tá Faciente Patriciona aí Eu te mando parar Não quero você aceitar entrar no nome na sala. De vice, Pana. Qual é o nome do jogo? R, maújo, com o Rodrigo. Três, quatro, seis. Três, quatro, seis. Arroba. Arroba. Só isso. Agora você que eu me pesquisa aí. É tudo junto, né? É, cara. Ai, meu Deus. Calma aí. Tá carregando aí? Calma, carrega. Vou dar aula de escola, viu? Oi. Oi, me achou? Uma hora depois... Tá mandando convite. Pronto. Aí... Apareceu aqui outros números. Só vai trazer hoje de novo. Porque apareceu... Ah, não esquece. Dois Rodrigos aqui. Cadu, né? Então, Matheus. Então, Matheus. O que que acontece, cara? Eu tô voltando... Eu tô voltando a jogar Free Fire agora, cara. Eu só tava jogando PUBG, entendeu? Eu só tava jogando PUBG. Voltei agora, mano. É por isso que minha roupa tá tudo padrãozinha. Pô, só falando uma pessoa só, cara. Eu quero entrar muito, velho. Só que... Tá bugado o meu jogo. É sério. Quero entrar muito. Velho. Não tem mais alguém, não? Manda aqui... Mais alguém aí pra eu pesquisar. Pra ver se aparece aqui no jogo. Se não consegue entrar na sala de espera, por quê? Eu mandei a sua edição. Ô, panda. Não consegue entrar na sala de espera, por quê, uai? Por favor, manda aí, gente. Secruta. Não, cara. Ô, Secruta. Mano, eu te chamo, cara. Mas você tem que entrar primeiro no Discord, cara. Entra lá no Discord. Fica em sala de espera que eu te chamo pra sala ao vivo, cara. Aí eu te chamo aqui no jogo também, entendeu? Corre lá. Corre lá. Eu já vou até dar a go aqui. Falou. Eu vou ir. Vamos nessa. Oxe, o que foi? Eu tenho que ir na sala de... Ao vivo, né? Não, Gustavo. Já tá na sala ao vivo, mano. Ô, mano. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus. Eu vou ficar aqui na sala de espera. Esse menino é muito complicado. Meu Deus do céu é tudo exato, né? Ô, louco. Então, Secruta, entra no Discord, cara. Não tem ninguém lá no Discord, na sala de espera, cara. Entra lá, mano. Pra mim te chamar, cara. Pra mim te chamar, cara. O que é? Oi. É teu filho, cara. Eu sou seu filho, cara. É complicado. Não, mano. Não é meu filho, não. Não tenho filho, não, cara. Ó o reguezão. Ô, louco, mano. Que regue. Vou tirar até o fone de ouvido. Vai. O que foi? O regue, pai. Vai, cara. Opa, tudo pra nós. Bora pra cá. Salve, Uar. Não caiu no final, tá? No final que eu vou sair, né? Beleza, Secruta. Beleza, Ricardo. Depois eu chamo. Vai, vai. Vai estalando aí. É que agora... Por que pular, uai? Falaram que ia pular no final, mano. E o pessoal caiu aqui, eu ganhei o pênis. Alô. Que regue é esse? Que regue é esse? Ah, não para que eu tenha manhã, não, uai. Que regue é esse? de sebiação Caraca, tá ensinando a torre aqui Caraca, bate na torre Caraca, tá vindo o carro da... sacanagem Eu vou morrer, eu vou morrer Não sei se tu é doido Sem arma, sem munição, sem nada aqui Aqui, arma aqui, ó, vem, vem, vem O cara tá aqui, mano Vem, mano Caraca, filho da mãe Socorro aqui, tô dentro da casa Mataram, veio por trás Covarde Caraca, mão Cair, pô, não ia me atirar Tô vivo, tô vivo Só tá o Ítalo e o Jadson O Jadson, é O Jadson Oi? Tá eu e o Jadson Caraca, mão Tô na treta, viadro, tô na treta Tá mal que eu, tá viciado Ó o cara ali Ó o cara ali Ó, vem no outro aí Cara, não quer dar uma nele pra tirar não O cara é muito lento Tá bom, tô nem embaixo Cadê? Ah, o Ítalo já era também Pô, véi Me deixaram sozinho Me deixaram sozinho Deixa eu enxugar aqui Minhas mãos Cai não, caixa do filho da mãe Esse aqui não tem nada Beleza E agora, o que que eu vou fazer? Ó, tô vendo, tô vendo Não tirou nem baixo Entrou na casa Aí, atrás de tu Pum Tinha um lá embaixo Na minha casa Tinha outro lá Filho da mãe Uff Vai se ferrar, viado Bora, vou ver quem que tá no Discord aqui Vou ver quem que tá no Discord Quem tiver no Discord, eu chamo Só o Gustavo Só o Gustavo que tá lá Bora, galerinha Manda o convite Full pistola É, é, calteu Full pistola, véi Chega na louca, mano Cadê a galerinha? Não coloca no Discord Na, de repente, não Nem tô na rodada Salve, Gabriele Como assim, mano? Um reggae bom desse, véi? Eu falei dele mesmo Tudo bom? Tudo ótimo, Gabriele Tudo ótimo e você? Oi, Elo, cadê você, Elo? Vamos jogar, Elo Tá faltando um aqui pra completar Já que a galera não quer Entrar no Discord pra jogar com nós Como dá no coração da... Na live Eu acho que tem que clicar no coração Que aparece aí pra ti Tem um coração aí O que é sucesso? Quebra o couro da... Toca no pank Quebra o couro, sim Atualizou o kkk, é isso aí Pô, minha sensibilidade tá um sempre Puro um sempre Ô, louco, que reggae lá... Ô, mano Ai, me explica aí Qual é essa mira aqui Mira, H... Mira, letra A, W, M É... Mira... A, W, M A, W, M é um... É uma arma, pô A, da W, M É da Sniper, pô Que pega no drop Tá ligado? Mas não ative ela, não Tá... Pressiona e atira para mirar Poxa, tu tá jogando, né, viado? Ô, tá não, tá aqui Ah, tá, tô ligado, tô ligado Você carrega rápido Pressiona... 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 Pressiona e atira Pressiona e atira Pressiona e atira Pressiona e atira Entra lá no Discord, mano Olha o link aí, mano Olha Simplificado Entra lá no Discord Fica na sala de espera, cara Que eu chamo Tá faltando um cara Uma pessoa só Nunca nem vi, Matheus Quer dizer, eu ouvi falar já Eu ouvi falar da nova atualização Não deu a atualização de... Isso, essa tal de... Essa pistola aí Que diz que mata com tiro, né A pistola de matar urso Sabe, ousado Ousado game Olha o Secruta de volta Conseguiu baixar a Secruta Mais fake love Ó, a mina do BTS fake Tá aí BTS fake Uma vaga Deixa eu ver quem tá no Discord Deixa eu ver se já entrou alguém Ó, Elô Ah, vou chamar Eu posso procurar uma pessoa Não, não, não Pera aí Ó, Elô Porque não entrou direto Ô, Elô Oi Por que não entrou direto Ao vivo, viada? Eu tava vendo outro cara aí Não, pô É o quê? Não, não, não É o quê? O que é isso? Chama logo aí Ô, louco Ela chegou cheia do... Tá vendo aí, mano? Ela chegou logo, mas... Não andando de lado Tá, mano Chegou logo tirando, mano Chegou logo tirando Elô Já mandei o... Pra sua usação de amizade Depois eu já citei É... Vamos pensar aqui no cara Ô, louco Tá vendo, mano? É, pô Rapaz, velho Tá marrenta Tá marrenta O que foi que mandou a solicitação? Rodrigo 3 anos quando eu te sei já O Hardcore mandou... Amizade foi pra mim Nem que eu tô Tava vontade de ser no outro Nem como assim Sempre tem que ser eu Com a sua noite Jack Deixa eu ver eu trabalhar Muito obrigado, viu, Elô? Tá de parabéns Cada coisa mesmo Já, Gabriele Ô, louco Caraca, ela já vai, mano Boa noite Ô, Sepruto Você não tá na sala de espera, cara Vocês têm uma dificuldade enorme, cara Ô, louco, mano Entra na sala de espera, cara Entra na sala de espera, cara Sala de espera Lá tá o nome gigante lá, mano Sala de espera, mano Pois é, cara O pessoal tem uma dificuldade muito monstra Mano, eu não sei mexer Calma Depois eu vou te explicar, ô, Sepruta Deixa eu acabar logo essa partida Não, é depois você falar de mim, né, ô, Elô? Depois você falar de mim, né, ô, Elô? Tá aí Tá me entendendo agora como é que é a parada? É, Jack Pega um pão aí pra gente decolar, hein? Jack Pode falar Mas sabe por que eu tento não me estressar? Porque eu sou fã do que eu tô estressada, amor Porque o quê? Porque o quê, Elô? Ô, Elô, tô pra cara do caralho, Elô Pô, não sei por que o meu irmão caiu no chão, né? Entendi nada que a Elô falou aí Tem, tem nega ali, viu? Só pra avisar Nossa O Êtalo tá parado, mano Caiu, ô, mano Ah, véi Já, eu já, eu já fiz tudo que você falou Calma aí, o... Você crutou? Pô, sai pegando tudo Deixou nada pra mim Caraca, como foi? Pô, um rato Olha o cara correndo aqui, mano Por isso que eu tô com a minha panela aqui Ah, não Vou matar um de panela Caraca Tá indo pro galpão lá, galera Opa, opa, opa Ah, para Foi mal, Rodrigo Perdeu o playboy Caraca Tem gente aqui dentro Tem gente no galpão, galera Mano, eu tô sem nada Eu tô sem nada Bora pro quê, Rodrigo? Bora aqui, bora aqui, Rodrigo Ferrou Caralho, que tem inimigo pra todo lado, mano Eu tô sem arma Ah, ferrou Vou morrer Ah, chama mochilinha Um sangue Porra de tanto inimigo Caralho, que ferrado Não tem nada aqui Caiu Aí, caiu no galmão, hein Não, não tem nada mesmo, cara Olha O tiro passou aqui do lado do meu ouvido Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Olha em cima pra ver Jack, cuidado aí, Jack A gente tá sem nada, mano Ah, aqui em cima tem munição Tem arma, hein Caraca, Ítalo Ô, louco, mano Peguei mais naipe E uma mochila Leve dois Já acabou Beleza, cara Acho que você saiu, cara Salve, Ricardo Ó, carro vindo aí Vou ficar aqui em cima Vou ficar aqui em cima Só quietinho na minha Ô, louco Virei o Zé Carrinho aqui, mano Matei dois Ô, louco Virei o Zé Carrinho, mano Mano, o cara mata muito fácil De carro, velho Caramba, alguém tá batirando Tem uma SCA aqui, galera Tem uma SCA aqui, ó Aonde, Jack? Onde é que eu tô, viada? Aqui Se eu tô falando aqui É porque é onde eu tô, né? Ah, desculpa aí Foi mal Ô, louco Descontei, descontei Descontei o que você fez comigo Mas que eu esqueci, foi? É, eu sou a pessoa que mais te trata com carinho Aham Valeu, Ricardo Por seguir, tamo junto Aqui, ó, viado Aqui, ó Mano, atropelei dois nigos, velho Até o meu telefone É muito É muito grande Aí é meio complicado apertar mais coisas Deixa eu ver se eu consigo colocar o Ítalo aqui O Ítalo tá bugado O meu é um POP Ítalo O meu é um iPhone 7 Plus É meio complicado A tela é 6.5 O meu é um Pocket É o telefone de 6 6.6 Aí grande a tela Ah, o Ítalo morreu Cara, vai entrar lá no Discord Desconecta e conecta de novo Que você vai ouvir, cara Desconecta e conecta de novo, cara Pô, eu peguei a minha ala Vai tomar um banho O Ítalo tá em outra partida Um 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 Opa Vou botar lá dando raça aí Ai, velho Olha, tá correndo lá Dois Dois, cara Tem um correndo aqui na árvore Três Aonde? O meu já foi Só volta o amigo não, safado Volta aqui Carrega, carrega, carrega Caralho Já foi Ah, não Tem um subindo aí Tem um subindo aí, gente Tem um subindo aí Calma aí Pegando aqui Tô aqui Tô vendo aqui É, ele me derrubou Desgraçado Tá aí, ó Ele tá vindo aqui me finalizar Cuidado, ele tá debaixo da ponte Esse Jack Debaixo da ponte Derrubei um Olha aí, Jack Cuidado Que situação É, ele derrubou o Jack também O cara não morre, não? Puta, não morre, não? Ai, caralho Tô sem munição aqui, velho Ah, então ferrou Não, não Isso é sacanagem Não, para, não Senão eu tô fazendo um hack, não Para Dei dez tiros no carro O cara não cai Mata o meu nome Não, o cara tá fazendo um hack Se pegar uma mãe Dei dez tiros, cara Tá dando munição Um troque de arma É, cara Eu não posso fazer milagre, não Que é derrubado o outro O cara lá Salva o miado também Tá fazendo um hack, cara Ah, ainda tem gente que usa hack nesse jogo aí Com certeza Tem um monte E aí, galerinha Cadê o Secruta? Vou explicar pro... Galera Só um minuto aí do Discord, galera Vou explicar aqui pro Secruta Como é que funciona Secruta, só manda aí Manda uma mensagem aí Dizendo que tá aí na live Só pra mim saber Pra mim não falar de graça, cara Fala que você tá aí Que eu vou te explicar Como é que faz, cara Manda uma mensagem aí Ah, tá aí Tá aí Secruta, você vai fazer o seguinte, cara Entra no Discord, mano Ó, você vai entrar no Discord, cara Aí você vai Na tela superior Galera, deixa eu falar aqui, galera Superior esquerda Vai na tela superior esquerda Vai ter três palitinhos Você clica nos três palitos Depois você vai lá no nome Sala de espera Clica no nome Sala de espera E depois você clica em Conectar-se à voz Pronto, fechou Só isso É só me esperar Que eu vou chamar você pra sala ao vivo Terminei, galera É isso aí Vai lá, corre, corre, corre Tô esperando aqui, mano Simples, é simples O negócio aí tá difícil, né, Jack? Ô, louco Ai, eu tinha um Tinha um filho do Jack Complicado ensinar ele Ele tá na sala de espera ainda Ele tá na sala de espera Deixa ele lá Deixa ele lá, mano O cara não sabe jogar, mano Quem é? O Gustavo, uai Quem não sabe jogar? O Gustavo, mano Oi, Camila Tudo bom? Tô suave na nave Então curte esse reggae, galera Curte esse reggae, galera Ah, agora ele conseguiu Ah, não Ícaro E aí, Ícaro Mano, beleza? E aí? Você é o Secruta, mano? É eu, mano O Secruta Ah, e agora Foi boa aula, mano? Oi? Foi boa aula? A aula foi boa? Oi, Ícaro Já mandou convite pra mim, Ícaro? Agora ele não me ouve Oi, Ícaro Ícaro Já? Como é o Nick? E aí, Melzinha Beleza? Tudo bom? Tô de boa Como é teu Nick, mano? Pra mim te aceitar aqui Nick do que, ô? Meu Deus do céu Véi, ô, véi Véi, ô, véi Gustavo Do jogo Do jogo Do jogo Tu não quer jogar, não, mano? Eu tô entrando Pois é Como é teu Nick? Como é teu nome lá, véi? No jogo Pra mim te chamar, véi É o Cabelinho Ah, o Cabelinho Beleza É o Cabelinho Pronto, fechou Vou chamar o Cabelinho Que nome é isso? Tô entrando Beleza Entra aí Que eu vou chamar agora Cabelinho Cabelinho Ai, ai Ô, louco, papito A galera rindo aqui Ô, Jack Oi Jack Oi Calma, eu vou Quero trocar o personagem aqui Aqui não dá pra poder trocar, não Você vai fazer o que, mano? Entra aí Trocar o personagem da mãe Ah, beleza Vai lá, vai lá Cabelinho Já é Não tá aqui não, cara Não tá aparecendo pra mim não Você vai fazer o seguinte Cria Cria a sala e me chama, ok? Já é Vai lá, vai lá Cria aí Cria aí, cria aí Aí, já te chamei Beleza Fechou É ranqueada ou não, né? Não, mano Não é ranqueada não Deixa eu recusar aqui Ranqueada não Cria lá de novo Aí, te chamei Beleza Agora sim O Ítalo Rodrigo Pronto Aí Foi até rápido Então vamos nessa, galerinha Pô, tá melhor Aí Tá melhor que o Gustavo Filho do Jack Ô, louco É, foi mais rápido que o Gustavo Esse aí é o seu segundo filho Mais inteligente Vou olhar aqui, Cassie Cassie lei Cassie lei Não, mano Você não tá na sala de espera não, mano Você entrou no Discord, cara Você entrou no servidor Mas não entrou na sala de espera não, cara Tô olhando aqui Óbvio, Bruno, Zony Regue, mano Ô, Elô Isso aí é o Gustavo, mano Ele não consegue, velho Ele não consegue, não Isso aí é o filho O filho mais novo do Jack, cara Isso aí O cabelinho é o filho mais velho É o cabelinho Rodrigo, entra no Discord lá, Rodrigo Que eu chamo, mano Entra no Discord Eu já tô aqui Olha, galera O link do Discord é isso aí, galera O link do Discord é isso aí, galerinha Entra lá Entra lá e fica na sala de espera Que eu chamo, cara Qualquer coisa A Elô vai tá lá ensinando vocês Tá ajudando vocês Tá me chamando de pai Agora pronto Agora achei Ganhei um filho, galera Ganhei um filho aqui, galera Vai cair onde, no final? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vamos cair a Bimazaki 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 Eu, Rodrigo, não tá fumando Tá fumando? Só é, Rodrigo Eu já tô atrás de vocês Já Só 120 metros Atrás de mim, não Caiu no morrinho aqui, sim E, caraca Eu caí Eu fundi no chão, galera O maior burro que teve Entendi, foi Não, como eu caí Em vez de cair, certo Caraca Porra, aqui tá atrás de mim, né? Tô com mais naiva aqui, galera Já tô atrás aí Mochilinha Onde, onde? Cadê, Rodrigo? Quem que tá falando que tem um cara aqui? Ó, o Ítalo Ih, morreu Ó, o Ítalo morreu de novo, cara Ó, o Ítalo, véi De novo, mano De primeiro, véi Qual é a dificuldade do Ítalo, cara? Duas vezes seguido, véi O cara atravessou O cara atravessou Tava do outro lado da parede, véi Mas também, cara Quando não é uma espécie Ó, a distância lá Ó, a distância Tu é louco A primeira partida O Ítalo tava mitando, mano Primeira partida aí Ele tava mitando Agora tá Tá fazendo vergonha Ítalo Ô, louco, papito Mano, tava do outro lado da parede O cara atravessou Os tiros tudinhos Que porra Não, o colete é meu Não Não perdi Perdeu o playbola Ó ele aqui, ó Ó, filha da mãe aqui Cadê, cadê, cadê Vocês dois aí, cara Filha da... Tá atrás da árvore Tá atrás da árvore Passando vergonha aí, mano O que foi? Passando vergonha O cara tá... Não, vocês carregam Pô Caraca, morri Tá satanás Me deixaram sozinho aqui Não consegui respirar um pouco Pô Dois... Um na minha frente Um atrás Vou nem comentar Não vou nem comentar Eu não vou nem comentar Toma reggae Toma reggae Vou nem comentar essa partida Cadê a galera lá do Discord? Cadê a galera do Discord Pra chamar? Cadê? Alguém mandou sua educação aqui Calma aí Cabelinho Quem é cabelinho? Ah, tá Por o... Por o Jack Bora, pai Bora, pai Caraca É assim? Ô galera, manda convite aí Galera, manda convite pra mim Que eu aceito, galerinha Aí Jack Tá tendo dois filhos Vou lá no terceiro De fazer isso em DNA Pois é, mano Ó, o Kessley conseguiu Mandou o filho dele Caraca Já é de terceiro Fala Kessley Kessley Oi E aí, mano Já mandou convite lá, cara? O que eu falei É isso aí O filho é o mais velho Dezoito anos Bora, Jack Calma aí, cara Vou jogar Já chegou outro cara aí Pra nós jogar, mano E saiu agora É Eu tô ensinando ele, Jack Pera aí, rapidinho Ele conecta E depois ele Ele mesmo sai Só um momento É Ah, meu Deus Chegou o quarto filho do Jack Hum Tá se achando demais, garoto Tu vai Olha aí, toma Tomou agora Tomou Bota o reggae aí, maneiro Calma aí, filho do Jack Filho Enquanto isso Toma reggae, papito Cadê aí, Lodi? Você que ia chamar ele? Pera aí que eu tô ensinando ele aqui Meu Deus Oi, Kessley Tá me ouvindo, mano? Tá me ouvindo, cara? Kessley Caraca, mano Eu não tô te ouvindo, mano Mano, desconecta aí, ó Sai da sala e entra de novo na sala Vai Aí eu vou poder te ouvir Vai lá Eu não tô te ouvindo, cara Desconecta e conecta de novo Por favor E aí, mano? Tá me ouvindo agora? Aí, cara Ó, cara Quando eu te puxar lá pra sala ao vivo Você não clica em nada não, cara Só fala mesmo Não clica em nada não, ok? Tá bom Vou te chamar lá 3, 2, 1 Foi Oi Oi, Kessley Saiu de novo, mano Ele entra, mas ele mesmo sai, ó Não, eu tô explicando isso pra ele Na sala Do, do, da ao vivo Kessley, não aperta nada, mano Kessley Ô, louco, mano Já tô me estressando, mano Kessley Ô, mano Qual a dificuldade, velho? Tá me ouvindo, mano? Eu tô falando, cara Pra você não clicar em nada aí, velho Não clica em nada Não clica em nada, mano Eu vou te puxar lá de novo É eu que tô te movendo pra sala ao vivo, velho Eu tô te movendo e você tá saindo, cara Vou te mover de novo, cara Tá, tá, tá Não clica em nada não Não clica em nada não Kessley Peraí, gente Kessley Não aperte nada Eu já falei pra ele, já falei pra ele já Eu conheço aqui também a Maria Aqui, minha tia Acho que ele não vai sair agora, não Kessley Qual é o teu nick? Galera, calma aí, galera Qual é o teu nick lá no jogo, mano? Eu conheço a Maria também Que é minha tia, pô Não aperte nada Kess Ô, Kessley Qual é o teu nick no jogo, mano? Kessley Kessley Pronto, terceiro filho do Jack Kessley Qual é o teu nick no jogo, né? Qual é o seu nick no jogo? Bugou, bugou É o que, pô? Mas tu já mandou o convite pro Jack? Compro em casa Compro em casa Compro em casa desse jeito Jackson Mandou o convite pro Jack, Kessley, já? Ou não? Não Ô, louco, mano É o filho do Jack 3 O filho do Jack 3 Muita gente fala que aí no Pará é muito quente, né? Eu enviei, eu enviei Ah, tá Qual é o teu nick, mano? Aceita ele aí, Jack Qual é o teu nick? Ah, Jack Eu não quero ser madrasta de tanto filho teu, não, mano Ô, louco Já falei que só o meu mesmo Só o meu filho Tá, tá Ô, Kessley É verdade, Lô? É muito quente, Lô Vai ter o nick Vai ter o nick, Kessley Pra não te aceitar O calor é muito quente no Pará Pera aí, olha É, aqui no Pará é muito quente Não, o calor Calor frio Ei, mas existe calor frio, tá, mano? Existe calor frio Eu já experimentei esse calor frio E isso é muito louco, cara É muito louco isso Calma aí, deixa eu falar com o Kessley Calma aí, deixa eu falar com o Kessley aqui Ô, Kessley Não Aqui em Joinville Em Joinville Tá 8 graus Eu saí hoje Hoje eu saí na rua Aí Mano Frio, 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 frio Mas sabe aquele sol Dos caralhos? Tava assim mesmo, mano Meu pé tava com um dia Tanto frio Aqui tá 6 Caralho Aqui tá 6 Ô, Ciscasa Você tá 6 Mano Você tá 6 Mano Aqui no Rio de Janeiro Tá 6 Porque eu moro em Teresópolis Aí é Serrano Serrano Eu quero conversar com o Kessley Se vocês deixarem eu conversar com ele Ah, desculpa, amor Oi, Kessley Tá me ouvindo, mano? Kessley Coitada Cascley Ah, não Não dá, não Meu nível tá aumentando Já tá em 50% já Meu nível De estresse Chegar no 100% Vai estrondar aqui É, meus filhos É, meus filhos Ô, Kessley Tá bugado, mano Tá bugadão ali Kessley Eu vou mover ele aqui Kessley Oi Aê Ô, Kessley Me diz teu nick aí, mano Pra eu te aceitar aqui no jogo Pode falar, pode falar Fala teu nick aí Pro Jackson te aceitar É Kessley Wither É, meu nick Deixa só o Kessy falar aí, gente Os meninos aí Que tão falando os outros Deixa só o Kessy falar, tá bom? Peraí Vai, vai Tá show, Jack? Eu vou soletrar Eu vou soletrar Você vai soletrar, vai Ah, não Você falou que mandou o convite pra mim, mano Soletrando no seu ânimo Eu pensei que ele já tinha mandado o convite Ainda não mandou, mano Um ano, caralho Ô, louco Vai lá, mano Letra por letra Vai lá, letra por letra Ei, eu vou fazer tudo de novo Pode ir aí Ai, meu Deus O que é que é? É que eu vou abaixar agora Esse aplicativo Você enche ele, não Isso daí que dá Sem YouTube Não é bom, Cássio É bom? Cássio, fala o seguinte Fala o seguinte, Cássio Tem a sala Tem a sala Não consigo Não consigo Ganho bem, tudo bem Eu vou multar geral Eu tenho a que ser tudo Mas eu vou multar geral Eu tenho condição Peraí, vou multar Vou multar Fazer 500 contando o Free Fire Só pra adicionar os espritos Multado Rodrigo, multado Cadê o Ícaro? Ícaro, multado Cadê o Ítalo? Ítalo, multado Pronto Agora eu não posso ouvir nenhum deles Ô, Kessley Agora vamos conversar Nós dois aqui, mano Eu vou multar a Elo também Se ela ficar falando aí Ô, Kessley Tá bom, amor Desculpa Kessley Vamos conversar nós dois aqui, cara Tá me ouvindo, mano? Tô Beleza Fala o seguinte, cara Tem a sala de bate-papo Você já viu aí, ó O nome Sala de bate-papo Ó lá, o bate-papo Canais de texto Tá vendo? No Discord No Discord Clica nele lá, cara E digita teu nick lá pra mim Que aí eu vejo E só digita aqui Manda um convite pra ti, ok? Tá Vai lá, vai lá É lá onde a gente tava conversando Tá bom, Kess? Rodrigo falando Não, ele tá falando Mas não tô ouvindo, não Porque tá mutado, entendeu? Me tá digitando aqui Ele mandou Beleza Kess Kess Ah, tá Um jogo normal Eu vou criar outra sala Deixa eu desmutar aqui Os caras aqui Deixa eu desmutar os caras aqui Eu finalmente consegui, né Conversar com o Kess Oi, Jack Oi, tô te ouvindo Quando tu Jack Tô te ouvindo Quando tu fala em Banir Falar alguma coisa É esse Banir Expulsar Aqui, é? Nas configurações Quando a gente aperta o nome deles É, é isso aí Olha lá o nome Tem o nome lá Banir Oi, tô ouvindo Banir e expulsar, né? Claro O cabelinho mandou uma Mandou um convite pra mim, cara De equipe Tô ouvindo, Ítalo Tô ouvindo, Ítalo Vai levar três caras É o que, rapaz? Ei, me chama Ei, me chama Eu quero jogar mais um Oi, Jack Tu mandou O cabelinho mandou um convite pra mim? Ele mandou um convite aqui pra mim Aceita logo? Não, não Pera aí, pera aí, galera Calma aí, galera Calma aí Vai ficar um de fora aí, cara Vai ficar um de fora Que eu tenho que chamar o O Kessley Vou mutar vocês de novo, hein? O Guttner tá entrando aqui Tá carregando Tá carregando, né? Isso, Kessley Beleza, entra aí Só falta o Kessley, galera Joga na sua partida Que ainda não jogou O Ítalo e o Rodrigo Já jogaram muito Eu falo mesmo Nossa Ah, cara Só Um X9 Gasta em mim Beleza Agora fica na tela inicial aí Que eu vou te chamar Beleza Tá aqui Beleza Só aceitar E uma hora depois Conseguimos, galerinha Fechou o squad E vamos nessa galera Papai Ô, Ítalo Indo dormir Boa noite aí pra vocês E bom jogo Muito obrigado, Gisele Uma boa noite pra você também Minha linda Abraço Dorme com os anjos Obrigado por assistir até agora Valeu O que vocês estão falando de mim? Não, eu tô vendo Eu tô vendo Eu vou ficar Sozinho Engraçado Engraçado É que o dia O dia que o Helô Tá passando três horas da manhã Eu entro no discórdio Eu só fico vendo Eu só fico vendo ele aí Ô, o que que vocês estão falando de mim? O que que vocês estão falando de mim? Eu não vi uma baixinha brava É de ti mesmo, Jack O que que a gente tá falando? O que que tem eu? O que que tem eu? Tô aí com muita confiança Pra essas meninas aí Ah, Jack Eu sou ciumento E tu não sabe o quanto Sabe aquela ciumenta doida assim Que bate mesmo Arranha É minha seguidora, uai Tem que tratar com carinho Minha seguidora, uai Não é não, galera? Tô errado? Não Do mesmo jeito É os caras Do mesmo jeito É os caras, uai Educado é uma coisa O que ele falou? Já pulei aqui, ó Ciumenta Larga de seta Ciumenta Nem minha namorada Nenhum ciumenta assim, cara Não fazia Quando isso Vou deixar Vou deixar Ele vai precisar de mim de novo Ô, louco Calma Calma, senhorita Depois nós Depois nós se ama lá no PV, ok? Eu bloqueava, eu bloqueava Ela tá zangada comigo, cara Ela ficou até no silêncio total Não quis nem comentar Foi seu dano na mão A Cassie A Cassie tá descendo A Cassie O que que tá na partida, Jack? É o Jack? A Cassie? Não é a Cassie É o Cassie Eu? É o homem, viu? Ah, só o Ítalo que não tá na partida? É Eu tenho uma 40 aqui Mas nada Que isso, Ítalo? Que isso, Ítalo? Ai, ai Ô, viado Caraca, não tira aqui Ai, ai Tô de 12 Ai, ai Manchila da mãe Na sala de Du, Ítalo Morri, 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 morri Desgramado Caraca, meu Calma aí Que eu tô entrando aqui É, sai daqui Entra na sala de Du Pra ficar só, gente Tem um cara Tem um cara lá em cima De Acântico, morri Tá sem arma, ele Ele tá sem arma Tá atrás da torre Tá atrás da torre Ô, Elô Me adiciona aí Tô, Ian Olha lá, ele, olha lá E tem nenhuma Não Vai na sala de Du Se conecta lá Vai ficar mais fácil Senão vai complicar os meninos aqui Nossa Dois aí, gente Desconecta aqui Ai, vai em Du Vai subir Beleza Isso, vai lá É muito Ai, ai, subi nem, subi nem Tem dois subindo Caiu um Tira Ferrou Na bundinha Ai, ai, ai Vai embaixo Tem outro aí Tem outro aí Isso Sai do meio, viado Sai do meio, Baitola Deixa eu pegar minhas coisas Tô com vida Tô com dúvida Não sei se eu vou com a Scar Ai, tem O que é que é que é que é que é nada M4 Não sei se eu vou com a Scar Não sei se eu vou com a Scar Não sei se eu vou com a Scar Ficou mal sininho Tem cara aqui Tem cara aqui Dois, dois No cento e cinquenta Ele tá vendo a sua direção Dois A Cass Não vai ajudar não Outra aí, outra aí, outra aí Nossa Oxe Oxente Cadê Caraca É mais fácil jogar solo vs squad É mais fácil jogar Mano Eu jurava que o cara tava do meu lado Mano Eu jurava Também Caraca Eu vi ela do seu lado Caraca Ela tá nem se eu não morro Cê é louca Só faltou um, velho O cara tava ferrado ainda O segundo lá, ó Tá todo ferrado Derrubei um Ficou só um Ah, mano Na moral Fui pra cima Pensando que o cara tava lá Eu vi ela do teu lado, pô Eu vi ela do teu lado Nem se na casa Depois eu vi ela Nem se eu vi Olha, vai morrer, ó Tá tomando mentira ainda Ô, louca Tá de VSS, mano Já mande o meu beijo O que foi? Pera Vamos pra frente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa Ela tá procurando É muito me errada Tô já, hein? Tô lá com o meu meu convite Não, tô aqui assistindo a partida do cara, ó De quem? Do QS O quê? Partida do QS, liga Ah, tá? Não morreu não é ela, não? Não Morreu não Ela ainda tá Lá no que lugar? Lá no lugar Você não ajudou ele Tava pertinho de tu aí Aí um pouquinho Ela sumiu, pô Já aceitei esse caso Já aceitei, mano Você tá ainda na partida, Jack? Positivo Jack Positivo, soldado Jack, o que é isso? Tá me ouvindo não, mano? Você tá ainda na partida? Positivo Tá? Tô, cara 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 Quando acabar Tô, eu tô aqui Aqui De começo Mexendo Beleza, galera Eu vou só mais um, hein? Oi? Só vou mais um, hein? Só mais um? Positivo Tô, cara Tô, cara Tô, cara Tô, cara Tô, cara Acabou. 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 Jack. Oi tu, pode falar. Olha só, vou sair do Discord no celular, vou entrar pelo notebook. Aí você me coloca de novo aí, rapidinho. Beleza. Também dá uma bugada no jogo aqui. Vai lá, vai lá. Eu tô já no jogo, hein? Quem quiser chamar? Ou eu vou chamar? Tem que chamar aí, cara. Chama aí. Já. Faltam quem mais? O Rodrigo? Só o Rodrigo só. O Rodrigo? O Rodrigo? O Rodrigo? Você tá mutado, Rodrigo. Se você falar, ninguém vai te ouvir, não. Não, eu desativei o microfone. Ah. Tava fazendo umas coisas aqui. Aí eu desativei. Aham. Gasteita, pô. Já mandou lá? Já, hein? Ei, bora. Tava travando um pouco. Tava travando, tava travando, tava travando um pouco. é survive. Ao pump. Ah, deve ficar intenso. Tavaунд, tava Starting Lanhã, Tava juntando um pouco. Tava junto com vocês. Tava 16 de lá. Pera했어, viu? É uma gelada! Nossa! O... 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 Já que não... Ah não, aí... Ah... 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 Opo! Deixa eu se fechar o... O alto aqui do... Do jogo e da sal Caraca! A questão do dolor é a última vez Vai, cara, que me... Vai, cara, que me... Mirar o ritmo como nos tiene A flor música que entende E música nos tiene fuertes bailando e se baila É um cabrão de des항 Sou o que faz você creer O que é sucesso? Toca no pancadão de adesol Caraca, achei que eu achei que eu mandei um cogumelo Eu dei um B1 aqui em cima Rodrigo, sobe aí pra matar um atribil Tá, mas tem todo mundo Eu tenho sua pistola Não, pode matar, pô E aqui tá sofrendo um microfone Tô com duas snipe Pô, não presta um Entendido que é Tem cara aqui na frente Vem comigo, vem comigo Tô indo aí, tô indo aí Ficou com uma pistola, só Tá onde é? Tá onde é? Tá onde é? O que é isso? Vem pra cá, Jack Vem pra cá, Peter Não, vocês tem que vir aqui, né? Eu não Você é doido? É, vocês estão Outro Tô me acertando aqui Aí, ô, ô, ô Aí, ô Me levanta Me levanta Me levanta Eu não tô gostando dessa arma aqui não, velho É um ano pra matar, mano Eu não tô gostando doido a gente Eu tô com uma dor de sua ave NÉ, ô, 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 ô Lé, ô, 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 ô Eu tenho um. Meu beijo tá aí embaixo. Olha. Ah, que especial. Aqui é mais uma vida, Jack. Beleza, beleza. Já que eu peguei, eu vou fazer uma parada. Valeu, garoto. Vamos nessa cidadezinha que a gente vê. Boa noite. 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 30 munição de AR aqui em cima. E uma SCAR. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que você quer dizer? Bem na sua cara O geral de mochila 2 é só o Rodrigo que tá com a mochila 1 Presta Seu irmão me encara Se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Munição de AR aqui Capacete 2 aqui embaixo Tem um drop lá embaixo 4x aqui galera Mochila 2 aqui Mochila 2 Cadê o outro? Derrubei um lá Tá salvando já a hora dessa Alô Aqui cabelinho Aqui cabelinho Quer sentir meu pancadão E todos os finais de semana Eu me compro Mas a água tá bom Não dá pra coca Não dá pra secada Agora faz o gemido Eu vou morrer Morri, morri, morri Tomando banho Tomando banho O cara lá na frente Tomando banho O cara lá na frente Ai Tomando banho Rapidinho Tem muita manição na minha De AR hoje Tô ligado Só que eu tô sem kit Galera Tá vivo ainda? Tô vivo Pô Tu saiu da partida Tô lá na Esperando Não sei Mas não Tô deixando Eu acho Vou aqui no Banheiro Guerra do Dia Ah, velho Ferrou Ô, louco Ô, tanto O tempo Se dá Apaga Esse amor Acaba E some Igual Fuma Se até o tempo Passa Imagina O seu amor Devolve O meu Teito Que eu Fiquei ligando Mandando Mensagem Inclorando Por favor Vou te cobrar Por juros O que você Me tirou Se até o tempo Passa Imagina o nosso amor E esse alhaquinho no meu coração Só para que a Harry passou E o tempo levou Já para viver só Céu Vou só ter morrões E isso Que cadam o caldo Michel Bandeiro O Bandeiro Aí o outro aí vai se mandar um convite de novo. Diz que regue da mobiliza. E aí cabeçote. Cabeçote matador. E aí Jack. Jack. Oi. E aí Jack. Oi. Oi mano. Montei a equipe que eu vou sair. Amanhã nós jogamos mais. Então galera, eu vou encerrar e ter uma live aqui também. E já é. Vou encerrar aqui. Galerinha da live, muito obrigado para quem está assistindo aí até agora galera. Estou indo aqui viu. Abraço a todos. Fui. Amanhã.